E aí galera, Tubarão na área, tudo bem pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark Evolution, vídeo de hoje tá sensacional rapaziada, porque hoje tá vendo aí ó, o Tubarão robô custa 180k, eu vim cheio de sede pra poder comprar ele, mas é 180, tá faltando isso aqui rapaziada, 4kzinho de ouro, então a gente vai fazer o que? Vamos em busca de ouro pra gente poder desbloquear ele no próximo vídeo, eu tá comprando ele e ver junto com vocês como o bichão fica galera, como o bichão fica, então vai botando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito, marca aquele sininho rapaziada e compartilha o vídeo comigo de vocês, deixa ele também no comentário quando vem a atualização de Halloween aqui cara, vambora aqui, botar um atrás daqui, como a gente vai jogar com esse candango aqui, pra gente poder buscar ouro, tá galera, buscar ouro aqui, beleza, vamos aqui nossa, nossa esparadinha aqui, Vamos equipar aqui o propulsor né rapaziada, vamos equipar o propulsor, vamos ver o que que ele tá equipado aqui cara, não tá equipado com nada, vamos equipar aqui ó, desbloquear ponto, eu quero ouro, tá certo, eu não quero ponto né, eu quero ouro galera, eu quero ouro, cadê? Pontuação ali, aí não tem jeito, tem que botar pontuação ali, ó, ouro, vamos equipar com ouro aqui, beleza, argola aqui ó, ó, ah não, a gente tem que botar essa daqui galera, essa daqui é a marbolada né cara, essa daqui é a marbolada, com ouro beleza, é rapaziada, acho que já equipamos tudo aqui que a gente tinha que ficar com ouro né, vamos botar um jogar aqui, vamos rapidão aqui, Que eu quero 4k de ouro aqui moleque, quero 4k, 5k de ouro, olha nosso recorde, malandro, eu quero saber quem tem um recorde maior do que os tuba aí, deixa nos comentários, em 23 minutos tá, o recorde foi batido em 23 minutos, com Godzilla, Vambora aqui, beleza, show de bola, vambora, vamos pegando tudo aqui galera, não vou entrar nos eventos aqui, eu quero destruir geral aqui, boa, boa, cara, a mobilidade dele é muito boa né cara, do lago nessa aqui ó, em busca do tubarão robô galera, em busca do tubarão robô, isso aí moleque, isso aí ó, pega geral aí, boa, joiazinha pra gente aqui ó, beleza, aquele poder a gente vai usar, opa, ó, já começamos a sugar aqui as paradinhas aqui, sugo elétrico, boa garota, a gente aqui é mal mesmo hein, Pega, quebra tudo aí ó, quebra tudo aí, beleza, show, isso aí ó, boa, vamos ter que ir pra lá galera, vamos pra lá, porque quando a gente pegar a febre de ouro aqui, a gente vai pra lá hein galera ó, beleza, show de bola, isso aí garoto, isso aí ó, vambora, pega todo mundo que tem direito aqui ó, boa, 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 peguei aqui o papaizão de ouro, borrou moleque, olha o tubarãozinho embolado, tuba, borrou moleque, olha isso parceiro, que isso moleque, ah parceiro, quase, olha isso, Que coisa já tá de ouro ali galera, já caímos destruindo todo mundo, já caímos destruindo todo mundo aí, beleza, show de bola, pega geral, pega o de fogo né galera, vambora de novo, vambora de novo aqui, pegar ouro né galera, pegar ouro que aqui é top né, o negócio, o nosso objetivo é ouro, não é ponto né rapaziada, não é ponto, é ouro, boa, 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 ih moleque, já chegamos, já chegamos na meta aí, já pegamos na meta, pra comprar ele, Ih parceiro, o bichão é como, é caraca, o mauzão né, que isso hein, caraca, zoeira do jogo agora hein, vamos lá pegar o, vamos lá pegar o, vamos lá pegar o, ele moleque, o Ted, é, a gente não vai deixar nosso urso aqui, não vamos deixar nosso urso aqui pra trás, tá louco que a gente vai deixar nosso urso pra trás, pega esses mergulhadores safados aí ó, boa, isso aí ó galera, vamos descer aqui porque o couro vai comer aqui hein, ó ó, ó, Ah é seu puto, vai atirar na mãe, no tuba não malandro, no tuba não, beleza, atirar no tuba da merda, opa, caraca moleque, que manobra bolada malandro, que manobra bolada eu fiz agora hein, vambora, pega aí tuba, pega aí, isso aí galera, isso aí ó, tem vários aqui né galera, tem vários aqui ó, hum, pega ele, pega ele, Será, não deu, pensei que ia dar ouro aqui cara, pensei que ia dar ouro, não deu ouro, opa, peguei ele aqui ó, boa, show de bola Bora galera, vambora, pega aqui ó, hum, moleque, peguei o, o Léo ali bonito agora hein galera, peguei o Léo bonito, boa, 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 passei, deixei passar um tubarão grande ali hein galera, deixei passar um tubarão grande ali Mas tá maneiro, caraca rapaziada, ah é seus puto, dois, dois, come eles, cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro, ah, tinha dois, aqui ó, aqui ó, ah é seu puto, ah é, toma seu puto, pega aí, vai ficar brincando de paraquedas aqui, vai ficar brincando de paraquedas aqui perto de tuba, caraca Ah, cara, pensei que ia pegar, deixa ele para lá, deixa ele brincar aí para lá, cara que é tubarão aquele ali galera, ali, deformar tubarão zumbi, será, é, tubarão diferente, tubarão zumbi, será que teve atualização dessa porra eu não sei malandro, e eu não vi malandro, atualização, porque para mim aqui não aparece atualização não hein galera, beleza, beleza, show, vambora, é ouro, é, o nosso objetivo é ouro cara, A gente tem que sempre fazer ouro aqui cara, porque pinta essas paradas aqui, e a gente precisa de ouro né, vambora, boa, rapidinho né, caraca, pega ali ó, ah, seu puto, toma, explode ali, cadê o avião, toma, não vem não parceiro, não vem para cima do tuba não, beleza, show, e olha lá, e olha lá malandro, tem uma abóbora gigante aqui, tem uma abóbora, Malandro, já saiu atualização e eu não sabia, rapaz, que é isso, ah, não vem não parceiro, não vem não, não vem não, porque o couro come para o teu lado, tá, o couro come para o teu lado, beleza, show, peguei o sugador aqui ó galera, ó, peguei o sugador aqui, siga geral, senhor bocarra, quando eles vão colocar o godzilla aqui hein galera, quando eles vão colocar o godzilla aqui, tinha que colocar né, Para poder ficar como, da hora né, pega ali ó, boa, isso garoto, pega eles, boa parceiro, mergulha, não, não deixa não, pega ele, e olha lá, helicóptero galera, helicóptero, vamos deixar o helicóptero ali, vamos deixar o helicóptero ali, beleza, show de bola, vambora, vambora, mais ouro parceiro, eu quero, é ouro, eu quero ouro, isso aí, Foco desse vídeo é ouro para no próximo vídeo, eu trazer, comprando ele, tubarão robô galera, tubarão robô, beleza, caraca, saiu, ah, o jogo tá, o jogo tá sinistro hein galera, o jogo tá sinistro hein, cadê, toma tubarão robô, aqui é tuba parceiro, Aqui é tuba, não vem não, cai aí ó, caiu aqui, mauzão aqui hein galera, caiu mauzão aqui, pega aí ó, show, show de bola, ih, ah é, ah, eu tenho que matar esse puto cara, tenho que destruir ele, toma, vai ficar fazendo barulho no meu ouvido, tá, tá ouço ficar fazendo barulho no meu ouvido do tuba, Todo mundo sabe que tuba não gosta de barulho, é, 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 moleque, ih, facinho, facinho, e esse, tô aqui, peguei uma abóbora hein, peguei uma abóbora aqui de Halloween, porra, papaizão aí galera, vamos pegar geral aqui na, não vou puxar cara, não vou puxar aqui, beleza, show de bola, desce aí tuba, desce aí ó, pega todo mundo aqui, porque a gente aqui é brabo, vambora que o couro vai comer, ih, pegou cara de gente, cara de gente ali mano, peixe cara de gente, Vamos lá, pega, ih, aqui ó, o leozão, beleza, show de bola, vambora moleque, vambora, ih, 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 peguei aqui um putinho cara, cara, essa parada aqui é topzera demais né cara, ó lá 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 lá, ah, tubarãozinho zumbi né seu puto, tubarãozinho zumbi né, isso aí garoto, isso aí, beleza, ó, ó, quero saber que tubarão é esse, ah, ele veio querer pegar a gente por trás né safado, vambora, 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 ativa aqui o putinho, Poderzão aqui, rapaziada, é muito ouro moleque, é muito ouro, pega aí o leo, caraca, destruímos geral agora malandro, tá bonito hein, sugando todo mundo galera, sugando todo mundo, boa, boa, ouro, 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 é moleque, que isso, que é ela aí, olha lá que roubo, peguei aqui ó, boa de novo, ouro de novo galera, ouro de novo, mas vamos lá, vamos pegando todo mundo aqui, vamos pegando todo mundo aqui, caraca, cardumizão, boladão aqui mano, olha quanto peixe parceiro, São pequenos, mas eles, tão de abuso, cara, tão de abuso, tô correndo do tubarão, beleza, vambora aqui ó, boa, boa, várias bombitas hein galera, várias bombitas aqui ó, beleza, não vá, não vou deixar, caraca, olha, rapaz, o jogo tá recheado de, de itens no mapa, moleque, boa garoto, pega geral, pega geral, pega geral, pega geral, eu vi o Godzilla aqui, ah, o Godzilla a gente não pega, mete o pé, pega esses peixes aqui galera, pega esses peixes aqui, beleza, ah, eu vou te pegar Godzilla, eu vou te pegar, Aí eu encerro a nossa brincadeira aqui, vou pegar o Godzilla e encerro a nossa brincadeira aqui hein galera, beleza, só pra gente ficar como? Bonito na fita hein galera, bonito na fita, beleza, vamos lá, vamos pegar o Godzilla cara, vamos pegar o Godzilla, cara, não foge do tuba não, não foge não parceiro, não foge não porque o couro come pro seu lado, Caraca, mano, olha aí, o jogo é sensacional né cara, o jogo é sensacional, beleza, show de bola, vambora aqui no mildinho, no sapatinho, opa, 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 pega aí garoto, pega aí, isso aí, isso aí moleque, isso aí ó, isso aí, tartaruguinha, pega esses itens aqui bolados aqui, vambora, vamos puxar no ouro aqui, caraca, olha quanto nós conseguimos de ouro aqui cara, É muita coisa cara, é muita coisa de ouro mesmo, papo 10, tô feliz demais, tô feliz demais, deixei passar ali, dei mole, mas tá maneiro, vambora, vambora, Vambora galera, vamos voar geral, vamos voar geral, isso aí ó, ó, vamos pegar o robô, já que a gente vai matar eles, boa, 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 ô, 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 vem robôzito, Ah, não deu, não deu galera, não deu, beleza, show de bola, vambora aqui ó moleque, pega, siga todo mundo, até radinha a gente pega hein galera, até radinha a gente pega, vamos até o final lá rapaziada, vamos até o final lá, beleza, quem bateu no nosso caminho, detona mano, detona quem passar nosso caminho aqui, Beleza moleque, aí sim ó, ah, tu não vai escapar não, pega ele ali ó, pega aqui a caixinha, caraca, passou direto rapaziada, que isso hein, caraca, que isso moleque, Eu não consigo pegar ele moleque, vamos lá, ah, é moleque, eu vou, vou morrer mas eu vou te pegar, vou morrer mas eu vou te pegar, morri no alto rapaziada, vamos, aí, ali ó, abóborazinha ali, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, conseguimos nosso objetivo, quero ouro aí, valeu, tamo junto, abração, fui!